Oi e aí pessoal firmeza mais um vídeo aqui para vocês aqui é mais um vídeo de aquisições dessa vez aquisições do mês de março mesmo nós já estamos no mês de março e foram aquisições até que interessantes não peguei bastante coisa boa então vamos lá começando pela Amazon que eu peguei essa trilogia aqui do o massacre né do Slumber Party o massacre nesse aqui são mais três filmes para assistir no mês de outubro é que eu adoro assistir filme de terror no mês de outubro então tá aqui Slumber Party o massacre vou mostrar aqui para vocês que tem essa luva aqui ó são os três filmes a trilogia né nessa luva reforçada aqui uma luva bem bonita vou mostrar aqui para vocês os três discos né a ver nessa desse nesse estou já mal rei ó e olha só que interessante ó ele vem com cards ó e os três discos estão dispostos dessa maneira aqui ó muito interessante né vou mostrar aqui para vocês os três cards que são os três é é os três pôsteres dos filmes né tá aqui Slumber Party massacre o segundo filme e o terceiro filme aqui ó tá vendo são os três filmes desse desse digamos que é um clássico slasher mas é um filme de slasher interessante né digamos assim é uma trilogia de slasher que eu já assisti o primeiro filme mas ainda não assisti eu não assisti o segundo e nem o terceiro né então seria interessante assistir a trilogia né na noite de Halloween noite de Halloween não no mês do Halloween né porque no mês do Halloween é que eu assisti todos os filmes de terror possíveis e inimagináveis a que eu não consigo assistir né então vamos lá próximo aqui que eu vou mostrar é da do Mercado Livre né são três jogos que eu peguei lá do Mercado Livre 3 da Telltale Games eu tô fazendo uma coleção de Telltale né tô tentando pegar os os todos os jogos da Telltale então vamos lá vou mostrar aqui para vocês que são jogos um pouco difíceis de achar né são bem complicadinhos mas é pouco não né tem jogos aqui que pelo amor de Deus eu consegui é igual achar uma agulha no palheiro é jogo difícil para caramba de achar né e eu tô tentando achar todos os portes também eu sou meio doidão para até o teu né assim meio doidão assim meio fã doido da até o teu né então tá aqui Minecraft Story Mode The Complete Adventure PlayStation 3 esse aqui eu tive que fazer um pequeno sacrifício para pegar né não foi um jogo muito barato mas tá aqui o Minecraft Story Mode até o teu faliu né então esses jogos a tô ficando cada vez mais difícil de achar né infelizmente né outra outra que é o Game of Thrones de Playstation 4 que esse foi difícil de achar hein pelo amor de Deus esse quando apareceu no Mercado Livre eu não pude não pude perder essa oportunidade não cara aqui Game of Thrones e outro ah esse aqui foi difícil hein Minecraft Season 2 né o Story Mode Season 2 né a segunda temporada do Minecraft Story Mode e detalhe os episódios ainda funcionam hein eu tava vendo muita gente na internet falando que não funcionavam os episódios eu joguei o jogo os episódios funcionam ainda você consegue baixar do servidor né o que é muito bom você ainda consegue baixar os episódios não é um jogo abandonado ainda você consegue baixar os episódios que é muito bom né se não me engano só da versão de 360 que a segunda temporada do Minecraft Story Mode que você não consegue baixar os episódios jogos infelizmente né tá aqui eu peguei três jogos no meu game usado três jogos de Playstation 3 vou mostrar aqui para vocês rapidinho o primeiro deles é o Barra Edge of Control um jogo de corrida né do dessa dessa competição Barra né que é de Off-Road tudo né tá aqui Barra Edge of Control outro aqui que eu acho bem interessante que é baseado num filme né que é do Vin Diesel que é The Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena que é um jogo de primeira pessoa e esse aqui ele vem dois jogos em um né que é o jogo de Xbox clássico né que é o Escape from Butcher Bay que esse aqui seria um remaster né um remake do Escape from Butcher Bay incluso dentro desse disco então são dois jogos em um né que é bem interessante que é que aí vale bastante o preço né do Chronicles of Riddick são dois jogos em um né então é bem interessante então tá aqui o disco e o manual o e outro aqui que esse eu fiquei bem surpreso de ter achado eu queria muito ter achado esse aqui que eu falei não esse aqui eu preciso achar que eu gosto bastante dessa eu gosto até que bastante dessa série né e aí eu queria ter a versão em remasterizado em HD que é o Jack and Dexter Collection né uma boa série da Naughty Dog tá aqui ó boa série de plataforma né então tá aqui e outro jogo aqui que eu peguei na Shopee né pra minha que eu já tinha o o Bound in Blood dessa série que é o Call of Juarez e aí eu peguei o Call of Juarez de Cartel só que o Bound in Blood eu tenho pro PS3 e aí eu peguei pro 360 o de Cartel né ele roda no Series X então ele roda né no Series X e no Xbox One tá muito legal né então tá aqui Call of Juarez de Cartel não é um jogo lá aquelas coisas mas né tá valendo e outro jogo aqui que eu fiquei surpreso de ter achado que foi na Domain Games né até que por um preço bom que foi o Conan nessa capa brilhante né meio brilhante aqui bem interessante que é o Conan que é um jogo que tá ficando bem difícil de achar em difícil achar não jogo meio carinho né o Conan tá aqui então é isso aí pessoal essa foi esse foi meu vídeo de aquisições a né não foram muitas aquisições mas foram aquisições até que interessantes né inclusive os jogos até o tempo são jogos bem bem carinhos né um jogos bem bem difícil de achar né então é isso aí espero que tenham gostado do vídeo se gostaram do vídeo podem dar um like se não gostaram do vídeo podem dar um dislike não tem problema então é isso aí espero que tenham gostado e até a próxima na próxima